Estamos de volta para falar sobre uma polêmica no Legislativo de Campinas. Após a Câmara Municipal rejeitar a abertura de comissão processante contra a vereadora Guida Calisto, do Partido dos Trabalhadores, a direção municipal do PRTB apresentou um novo pedido de investigação. Vamos falar aqui com a Rose Guglielminetti. Olha, Rose, mais um capítulo da novela. Boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. Sim, mais um capítulo. Ontem, o pedido dessa comissão processante que pode levar à cassação da vereadora petista Guida Calisto foi rejeitado por uma questão regimental de legislação. O presidente do PRTB fez o pedido enquanto partido, ou seja, foi o partido que estava pedindo a instauração da CP. E pela legislação, só pode fazer o pedido uma pessoa física. Então, hoje, ele entrou com o pedido da pessoa dele, Rogério Parada, que foi o ex-candidato a prefeito de Campinas, então, apresentou o pedido como ele fazendo aí esse pedido de CP para poder investigar a vereadora Guida Calisto por quebra de decoro parlamentar por incitação à violência. O que acontece? Sena, a vereadora fez uma... o gabinete da vereadora fez uma cartilha, uma HQ, Histórias em Quadrinhos, de um mapeamento das ações dos negros em Campinas. E na última página desta cartilha tem uma frase com o seguinte título, Fogo aos Racistas, né? É uma frase. De acordo com a vereadora, essa última página retrata o movimento, um evento que teve no dia 20 de novembro do ano passado e que tinha várias faixas contra o racismo e tal e um monte de gente que foi participar desse evento, que era o Dia da Consciência Negra. E esse cartunista apenas reproduziu os dizeres destas frases, de várias frases, entre elas, por exemplo, Bolsonaro genocida. A direita de Campinas, na qual o Rogério Parada é representante, entendeu que isso incita a violência, já que esse material está sendo entregue nas escolas e pediu a investigação. O pedido, Sena, vai entrar na segunda-feira no plenário da Câmara para avaliar se abre ou não a investigação, mas o que está todo mundo falando na Câmara é que pode ser rejeitado. De qualquer forma, o PT já está convocando a militância que deve ir para a Câmara para poder tentar impedir a abertura dessa comissão processante por conta desta polêmica que, na verdade, virou uma luta, uma queda de braço entre a esquerda e a direita, Sena. O perigo desse negócio aí é a direita também convocá-la aos seguidores e dar confusão para o negócio. É melhor os vereadores ali analisarem de forma técnica esse negócio e tocar a vida em diante. Obrigado, Rose. Boa noite. Boa noite, Sena.